Hello, smarteiros! Aqui é a teacher Gisele Bertelli com dicas de inglês da Smart English. Hoje eu trouxe uma expressão muito legal pra vocês. Guys, sabe quando uma pessoa dá conta do recado? A pessoa é boa demais, chegou a nova gerente do banco e tá resolvendo todos os problemas, a mulher trabalha muito bem, gente, e ela dá conta do recado, ela sabe fazer o que ela tá fazendo. Então, você disse que essa pessoa, ela corta mostarda. Já pensou você pegar um grãozinho de mostarda e tentar cortar? Cara, quem consegue cortar aquele grãozinho, ele é muito bom, porque é muito difícil de fazer. Então, você disse que ela dá conta do recado? She cuts the mostard. She cuts the mostard. Ou então você diz, olha, esse computador não tá funcionando, ele não dá conta do recado. It doesn't cut the mostard. It doesn't cut the mostard. Ok? Gostaram da dica? Quem gostou, marque um amigo que está aprendendo inglês e deixe o seu like. Thanks for watching!